As cenas se repetiram em todo o estado, como uma volta ao passado antes das urnas eletrônicas, cédulas de papel para votar e urna de lona para recolher os votos. Em cada sessão eleitoral, voluntários de vários segmentos e instituições são mesários com a missão de atrair o eleitor e propagar as demandas. Para a corporação a gente tem prioridade em viaturas, armamentos, colete e também estrutura para o prédio da Brigada Militar. Investimento em hospitais regionais, construção da UTI neonatal no hospital. Construção de um centro de referência para as mulheres vítimas de violência. O processo que definiu as prioridades locais e regionais aconteceu a partir de assembleias municipais e mobilização dos conselhos regionais de desenvolvimento. O eleitor pode optar por quatro investimentos municipais e dois regionais. O voto no processo de participação popular cidadã é facultativo, mas a cada ano obtém mais adesão dos eleitores. Isso se deve a uma divulgação maior, ao trabalho corpo a corpo realizado pelos mesários que defendem suas demandas e também porque a cada ano os eleitores se conscientizam mais que tem nas mãos o poder de decidir e de escolher o que é melhor. O povo tem que escolher e solicitar aquilo que está precisando, né? Vou votar, tá? Obrigada, para a gente ter mais segurança, né? Eu acho que essa é a oportunidade de a gente fazer a diferença. Sem dúvida nenhuma é importante, né? Só eu tenho uma teoria comigo que nós deveríamos estar votando para áreas que não aquilo que apregou a Constituição. A Constituição diz que nós temos direito à saúde, educação e segurança. Infelizmente a gente está votando justamente nisso que é a obrigação do Estado. Esse processo acontece já há vários anos no Estado do Rio Grande do Sul. Todas as demandas são cumpridas? O processo prevê que o orçamento do Governo do Estado cumpra com seu dever a partir do próximo ano. Ou seja, este ano nós estamos votando as prioridades que serão incluídas no orçamento do Governo no próximo ano, ou seja, 2014. A princípio, tudo que for votado agora deve se cumprir no ano de 2014. A princípio, tudo que for votado agora deve se cumprir no ano de 2017. Obrigado.